Oi, pessoal! Continuando com a minha resolução da OBF segunda fase, vou resolver a questão 2 do nível 3. E a letra A desse exercício fala o seguinte, determine, isso aqui é importante, tem que ser em graus, ele que é o ângulo em graus, que a força elétrica, que é a carga 2, sofre devido a 7 em relação a x. Bom, como que eu vou resolver esse item? Da seguinte forma, representando o plano que contém as carguinhas 2, 3, 7 e 6. As outras não importam, porque lembra, eu quero a interação de 2 e 7. Na verdade, eu quero o ângulo, que forma com o eixo x. Feito isso, você sabe que a força, como elas têm cargas iguais, será de repulsão. Então, a força elétrica está representada aqui. A única coisa que você tem que saber é o seguinte, essa força está no plano Zy. Note que o y é perpendicular a x e z também é perpendicular a x. Então, qualquer força, qualquer vetor que estiver representado nesse plano Zy, vai ser perpendicular a x. Então, a resposta do item A é que o ângulo que a força elétrica, que 2 sofre devido a 7, é 90 graus. Para os alunos mais rigorosos que fizeram essa prova, você pode decompor e usar produto escalar. Mas como era uma questão direta, eu acho que só ver que o plano era perpendicular, sai a resposta facilmente do item A. Vamos para o item B. No item B, ele pede o seguinte, determine o ângulo novamente em graus. Então, eu vou chamar de θ de novo. Só que lembra, ele quer isso em graus. Entre o eixo y, que é a força que atua na carga 1, devido à carga 7. E aí, novamente, vou ter o mesmo procedimento. Vou representar em um plano as cargas que me importam, que nesse caso são a carga 1, a carga 3, a carga 7 e a carga 5. Note o seguinte, entre a carga 1 e 3, tem a diagonal da face, que eu vou chamar de uma distância d raiz de 2. A distância entre 7 e 3, ou 1 e 5, é d. E entre 5 e 7, novamente, a diagonal da face, d raiz de 2. A distância entre 1 e 7 é a diagonal do cubo, que é d raiz de 3. Bom, feito isso, note o seguinte, a direção y, vou representá-la aqui, ela está orientada para cima. E esse plano, essa parte que eu representei aqui, plano, esse segmento aqui, é uma diagonal que está no plano xz. Vou colocar xz só para nos orientar. Bom, o que o exercício quer? Ele quer o ângulo, que é a força elétrica. 1 sofre devido a 7. Note que essa força vai estar na direção da diagonal principal. Feito isso, o ângulo que ele quer, seguindo a orientação do eixo y, ele está para cima, para cá. Então, o ângulo é esse, esse ângulo θ. Como que eu vou fazer para calcular θ? Você vai fazer a seguinte coisa, vamos usar o retângulo. Porque se aqui é θ, esse ângulo interno do retângulo é 180 menos θ. Lembra que aqui forma um triângulo retângulo. Usando trigonometria, eu consigo determinar θ da seguinte forma. Usando seno, eu vou fazer o seguinte, seno de 180 menos θ é igual a cateto oposto, d raiz de 2, sobre potenusa, d raiz de 3. Simplifica. Lembrando que seno de 180 menos θ é o próprio seno de θ. Isso aqui vai dar raiz de 2 sobre raiz de 3. Quem racionalizou ou usou os dados do exercício? Tudo bem, eu só vou racionalizar. Eu vou chegar aqui, seno de θ vale raiz de 6 sobre 3. E como vai ficar a resposta? Porque a gente sabe que esse ângulo não é conhecido. A resposta, você vai colocar θ, vai ser assim, θ é igual ao arco cujo seno vale raiz de 6 sobre 3. O único cuidado que você tem que tomar é que essa resposta aqui tem um problema. Ela está em radiano, ela não está em grau. A gente tem que passar isso para grau da seguinte forma. Usando regra de 3. Então, vai ficar assim, π radianos vale 180 graus. O arco cujo seno vale raiz de 6 sobre 3 vale o ângulo que a gente quer. Vou chamar de x. Fazendo isso, você chega na resposta. Que x vale 180 vezes o arco cujo seno vale raiz de 6 sobre 3 sobre π. Essa é a resposta do item B. Bom, pessoal, é isso. Sobre essa questão 2. Eu achei uma questão 2 bem trabalhada. Um item A fácil e um item B mais elaborado. Bom, até mais e aguarde as próximas resoluções.